Oi gente, eu sou o Doug, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Se você tá assistindo isso, eu consegui editar esse tanto de gigabytes e esse tanto de horas. Passei duas semanas e meia fazendo esse vídeo e tá finalmente pronto. Bom, se você tá vendo isso, tá pronto. Se não, eu desisti de fazer, porque deu trabalho. Eu não sei se vocês notaram, mas eu tô no meu santuário da Taylor Swift, que também é meu escritório, que também é minha sala de estar, que é também onde eu guardo meus acúmulos, que eu guardo meus brinquedos, minha máquina de costura, minhas fitas VHS, minhas coleções e tudo mais. São tudo aqui nesse espaço e eu tenho uma parede dedicada pra Taylor Swift quando eu fizer vídeo da Taylor Swift. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você gosta da Taylor Swift, ou você é fã da Taylor Swift, ou você só ficou curioso com o vídeo, mas provavelmente você já sabe que a Taylor lançou um oitavo CD folclore, esse aqui, o oitavo testamento sagrado e tá maravilhoso, tá perfeito, do começo ao fim, tá sensacional. Mas ela não lançou só uma versão do CD, ela lançou oito versões do CD. E não só isso, ela lançou oito versões deluxe em vinil também, com cores diferentes, com capas diferentes, com fotos diferentes. Olha, quer quebrar o bolso do fã, né? Porque, vou te dizer. E quem foi o fã babaca Alice que comprou todas as edições? Não fui eu, não. E aí eu pensei, bom, ela lançou oito edições, é o oitavo CD dela, e eu preciso fazer máscaras pra sair na rua, porque a gente tá num nível 4 de lockdown, que a gente não pode sair pra fazer nada, só pra ir no supermercado, na farmácia, médico e voltar. Então eu pensei, eu posso fazer oito máscaras de folclore. Só que, eu pensei, ao invés de oito máscaras de folclore, por que eu não faço uma máscara pra cada álbum da Taylor Swift? Desde o Taylor Swift, passando por Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folclore. E foi exatamente isso que eu fiz. Então se você quiser ver o resultado de como ficaram as máscaras, fica aí. Esse vídeo não vai ser necessariamente um tutorial, vai ser mais eu mostrando o que eu fiz, e como eu cheguei nas minhas escolhas de design e tudo mais. Se vocês quiserem um vídeo passo a passo, como fazer uma máscara mesmo e tal, eu mostro pra vocês. Eu vou explicar os detalhes de como eu fiz a máscara a primeira, só que depois com as outras máscaras, é exatamente o mesmo método de costura e tal. Então, quando eu mostrar eu fazendo essa, a primeira, vai se aplicar a todas as outras máscaras. E o melhor de tudo é que 80% das coisas que eu usei nas máscaras, eu já tinha. Porque eu costuro, eu já fiz umas fantasias pra usar nos shows da Taylor e tal. Tinha da Red Tour, tinha da 1989. E depois eu, tipo, customizei elas pra ficar mais na era de Reputation, pra eu usar também na turnê de Reputation. Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de costurar, eu gosto de fazer essas loucuras, assim, DIY e tudo mais. Então, a maioria das coisas eu já tinha em casa. Então eu separei todos os tecidos. Escolhi o molde, cortei o molde em papel, depois eu cortei o molde em um papel mais durinho, tipo uma cartolina. E aí agora eu vou começar realmente com a primeira. É óbvio, eu vou começar pelo primeiro CD. O CD que tem o nome dela mesmo. O Taylor Swift, o Self-Titled, né? Se você olhar na capa do CD, ele tem um esquema de cores que é, tipo, verde, azul. Aí tem um meio dourado, um amarelado, meio marronzado, né? Por causa do cabelo dela, a cor de pele e tudo mais. Então, eu pensei, como é que eu transfiro essa identidade visual pra uma máscara? Eu pensei, bom, eu posso fazer um lado azul, um lado verde. E posso fazer algum detalhe pra, tipo, incrementar um pouco mais, porque eu queria que a primeira máscara fosse simples o suficiente pra refletir a simplicidade do primeiro álbum da Taylor. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que, né, que tivesse uma coisinha a mais, um, né, um xeruleuzinho, assim, um negocinho. Então eu fiz isso. Eu cortei uma parte azul, uma parte verde, e duas partes verdes pra parte de trás da máscara. E aí eu cortei os pedaços primeiro, eu passei também. Ferro, quando você tá costurando, é uma arma, tipo, maravilhosa, porque realmente ajuda em tudo que você tá fazendo. E eu usei o ferro várias vezes nesse projeto. Eu não queria que ficasse só uma cor aqui, uma cor aqui e só isso. Então, o que eu fiz foi... Eu tenho esse extenso que eu fiz lá em 2014, quando eu tava fazendo minha fantasia da Red Tour. E nesse extenso é só um T e um S na fonte que ela usa no primeiro CD, nos primeiros três CDs. E eu usei pra poder me ajudar a guiar onde ia ficar, né, a tinta e tudo mais. E aí foi basicamente, tipo, dois extensos. Um que eu já tinha e um outro que eu fiz, assim, bem uma gambiarra legal pra poder fazer acontecer. No lado verde eu tinha feito uma borboleta no papel. E aí eu cortei a borboleta, aí o que sobrou do papel, eu usei pra colocar em cima do tecido verde. Aí eu usei esse extenso pra, tipo, me dar um guia. Eu não queria uma coisa perfeita, porque eu queria que essa máscara em particular tivesse um efeito meio tie-dye, tivesse um efeito mais aquarela, meio, sabe, desmanchando e tal. Aí eu usei a água sanitária pra desbotar o tecido naquela parte que eu tinha deixado exposta, né, com o extenso. E eu usei um pincel também pra poder colocar a água sanitária nos arredores pra dar ainda mais aquele efeito de tie-dye. Eu queria uma borboleta, mas ficou parecendo um morcego. Mas eu consegui fazer com que eu funcionasse. Quando você olha, você consegue meio que ver uma borboleta assim. Não ficou tão péssima assim. Com o azul eu usei aquele extenso que eu fiz pro chapéu. Coloquei no tecido azul a parte exposta, que era o T e o S. Eu usei a água sanitária pra poder, né, desbotar aquela área. Os arredores eu também usei a água sanitária pra ficar meio que um efeito de água e tal. Fiz isso, lavei o tecido, deixei secar. E aí com essa máscara eu queria uma coisa que também representasse as botas de couro que ela usava na época. E aí eu achei nas minhas coisas a tê-lo essa pulseira de couro. Ela fez até um vídeo tentando ensinar o povo a usar essa pulseira, mas era muito difícil de colocar ela. Eu acredito que muita gente nem usou, porque como eu, eu não consegui. Eu tentei, mas eu não consegui usar. Mas agora finalmente eu pude usar pra alguma coisa. Então eu cortei essa pulseira em dois. Tinha um pedaço que tinha logo da Taylor Swift e o outro pedaço tinha love, 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 uma fonte normal. E eu pensei, no lado verde eu vou colocar a parte da pulseira que diz Taylor Swift. Porque eu acho que o marrom aparece mais com fundo verde. Eu acho que ficou uma combinação boa. E foi isso que eu fiz. Tem uma fita. É uma fita que junta as coisas, que junta tecido. Dá pra você fazer bainha de cortina e de calça e qualquer tecido. Porque junta os tecidos, né? Meio que cola eles juntos. Só que você tem que usar o ferro. E assim, eu queria colocar essa parte da pulseira aqui desse lado. E eu não queria costurar essa parte desse lado, porque eu não queria fazer buracos desnecessários na máscara. Então, eu falei, bom, eu vou usar essa fita aqui, que ajuda a colar as coisas com calor. E vou vendo o que dá. E fiz isso. Ficou bacana, funcionou. E aí, beleza. Hora de costurar. Com os pedaços da frente, eu coloquei os dois lados certos juntos. Passei pela máquina. Costurei. Beleza. Coloquei de lado. Tinha que fazer o forro, a parte de trás. Com a parte de trás, eu só costurei na parte da curva. Só que eu precisava fazer a parte do arame, né? Pra poder ficar bem bonitinho aqui no nariz. Pra encaixar direitinho. Nos vídeos que eu vi online, todos eles falavam pra você usar um arame que eles usam pra selar saco de pão, embalagem e tal. E eu não conseguia achar nenhum. Porque muita gente já tava fazendo máscara pra vender e tudo mais. Então, claro que ia estar em falta, né? Então, eu pensei, bom, eu tenho um arame aqui. Na verdade, eu não tinha arame. Eu peguei o arame da Rebeca também. E aí, eu cortei os pedaços de tecido que ia nessa parte do nariz. Pra colocar o arame ali dentro. Então, eu coloquei uma fita dupla face no tecido. Coloquei três pedaços de arame que eu cortei lá. Eu tentei dividir eles igualmente. Pra poder, quando tiver no nariz, ficasse, tipo, bem bonitinho, sabe? E aí, eu coloquei esse pedaço na parte de trás da máscara, no forro. Na parte de dentro. Eu alinhei com o meio da máscara. E com o lado da máscara que tinha aqui e aqui. E aí, eu costurei a parte do nariz na parte do forro. E aí, eu costurei o forro com a parte da frente. Então, eu coloquei o lado certo da máscara e o lado certo do forro juntos. E aí, eu usei vários alfinetes pra poder ficar seguro no lugarzinho. Pra poder costurar direito na máquina. Fiz isso. Me furei algumas vezes. Me furei, mas não sangrei até morrer. E aí, eu passei pela máquina. Beleza. Fiz a mesma coisa com a parte de baixo. Coloquei o alfinete. Passei pela máquina. E aí, eu virei do avesso pra poder revelar a parte certa da máscara. A parte da frente e a parte de trás. Quando você vira a máscara. As partes aqui, desse lado e desse lado. Elas ficam meio juntas, assim, pra baixo. Então, pra segurar o tecido no lugar. Use o ferro pra poder imprensar aqui no lugar. Assim, forçar pra ficar no lugar. Pra poder amarrar na cabeça. Pra essa máscara, eu usei um cadarço. Que era marrom. Então, eu ia combinar com uma parte aqui de couro. Que eu coloquei na frente. Eu não queria fazer com elástico. Porque as máscaras que tem elástico. Que eu usei. Me deixavam com irritação aqui na parte de cima da minha orelha. Então, eu falei. Não vou usar elástico. Vou usar alguma coisa que dê pra eu amarrar. E com essa máscara, eu usei dois cadarços marrons que eu tinha. E cortei. Peguei o isqueiro. Coloquei, assim, no cadarço. Pra poder selar aquela parte. E não começar a desfazer, né. Aí, coloquei, assim, a mão na boca. Na saliva. Coloquei, assim, ó. Aí, apertei no lugar. E aí, eu costurei a máscara. Eu coloquei na máscara, tipo, dos dois lados, né. Em cima e embaixo. E aí, eu costurei. Só que eu fiz vários vai e voltas, assim. Na parte que tinha a amarra. Pra poder ficar bem reforçada. Fiz dos dois lados. E funcionou. Daí, quando eu olhei pra máscara, eu fiquei assim. Bom, tá bonita. Mas, até eu não preciso de um glitterzinho. Precisa de um negócio que, né. Que dê um efeito, assim, com a luz. E aí, eu tinha essa cola dourada. De glitter. Que é pra tecido mesmo. É uma cola meio 3D. Que você coloca, assim. Fica, tipo, alto relevo. Eu falei. Bom, eu vou usar essa cola de tecido. Mas, não muito. Eu vou só colocar um pouco aqui nesse lado. E um pouco aqui nesse lado. Pra dar um glamour, né. Um negócio. Pra deixar mais brega. É isso. Pra deixar mais brega. Foi isso. Foi isso que eu queria. Daí, depois que eu fiz isso. Eu peguei aquele outro pedaço da pulseira de couro. Que tinha love, love, love. E aí, eu coloquei nesse lado aqui. Aí, eu coloquei assim. Na vertical. Desse lado aqui no canto. E aí, eu fiz o mesmo esquema com aquela fita dupla face. Que é ativada com calor. E aí, eu só costurei essa parte de cima aqui. E aqui de baixo. Pra ter certeza que o negócio não ia mover. Que ia ficar ali no lugar. E foi isso. Aí, eu terminei essa máscara. E agora, você vai ver o resultado. Gente, eu tô vindo aqui diretamente da sala de edição. Pra dar um recadinho pra vocês. O YouTube está sendo o James da minha bad. E o YouTube está cagando no babado todo. Eu tinha planejado falar do que eu fiz. Quando eu tava criando as máscaras. E depois, eu ia mostrar um clipe de 30 segundos. Pra mostrar como ficou a máscara. São 8 máscaras. Então, eu editei 8 vídeos. Só que, o que aconteceu? Quando eu fiz o upload pro YouTube. O YouTube bloqueou esse vídeo. Porque eu tava usando pedaços muito pequenos. Das músicas da Taylor Swift. Porque, como eu tava fazendo uma máscara pra cada álbum. Cada clipe tinha uns pedacinhos de músicas. Do seu respectivo álbum. Então, nesse vídeo. Vocês vão ver fotos de como as máscaras ficaram. Mas, se vocês quiserem ver os vídeos que eu produzi. E ter a experiência que eu queria que vocês tivessem originalmente. Vocês podem ir no link que eu deixei aqui na descrição. Porque lá tem um compilado. Com esses 8 vídeos. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo. Corre lá no outro. Assiste. Ou, se você quiser deixar os dois abertos. Se você estiver no computador. Tá ótimo, né? Porque você pode deixar esse vídeo aberto em uma aba. Você pode abrir o outro em outra aba. E aí, quando terminar de falar de uma máscara. Você pode ir lá ver o vídeo. De acordo com as máscaras que eu acabei de falar. É só pra dar close mesmo. Porque não vai ter monetização. Não vai ter nada. Eu tô usando as músicas da Taylor. Enfim. Porque com esse vídeo aqui. Eu falei. Cara. Eu tô trabalhando nele há dois meses. Eu edito. Eu filmo. Eu ajusto o áudio. Eu faço o thumbnail. Eu faço tudo sozinho. Né? Então, eu pensei. Bom. Eu vou pelo menos tentar dar uma chance a esse vídeo. De ser monetizado. Então é isso. Chega de recado. Chega de papo. Vamos voltar pro vídeo agora. O que você achou da primeira máscara? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Ficou bonita. Eu gostei muito. Eu achei bem fofa. Ficou uma mistura de Taylor Swift com tartaruga ninja. E, sei lá. Eu amei. Ficou legal. A segunda máscara é pro álbum Fearless. O Fearless recebeu vários prêmios. Conceituadíssimo. Aclamado. Maravilhoso. Cheio dos grêmios. Cheio dos prêmios. Cheio de tudo. Amo. 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 A máscara de Fearless. Eu queria fazer metade uma coisa meio com esquema de cores do álbum. E a outra metade com uma coisa relacionada à turnê. Então eu peguei o meu programa da turnê de Fearless. Fearless Tour. E aí eu fiquei olhando, tipo, fui, né, tentando ter uma ideia. Aí eu vi essa foto aqui, ó. Na última música tinha uma chuva. E eu amo essa foto demais, porque é muito bacana. Tem a chuva caindo, né? E ela tá com a mão pra cima e tal. E aqui nessa imagem, a parte de trás do programa, tem uma assinatura dela que ela colocou em dourado. Então, eu falei, vou usar isso como inspiração. E foi isso que eu fiz. Um lado da máscara eu fiz em um tecido creme que eu comprei. E o outro lado eu usei em um tecido preto que eu já tinha. Pro lado creme eu usei em uma tinta 3D. Foi a mesma que eu usei pra primeira máscara. E essa cola de tecido que tem glitter, ela... Ela fica durinha quando ela seca. Então, se você usar uma quantidade decente, quando seca, fica durinha e fica em alto relevo. Pensando nisso, eu peguei um pedaço de papel manteiga. E eu coloquei em cima do programa. E aí eu comecei a usar a cola de tecido em cima da assinatura dela. Pra poder pegar uma cópia, né, daquela assinatura de alguma forma. Aí eu fiz isso com a assinatura. E beleza, eu deixei secar por um dia todo. E com a parte preta eu queria replicar aquela foto dela na chuva. Só que dessa vez eu não usei o programa. Eu usei o vinil que eu tenho do Single Shoot of C&O. Porque é uma versão menor da foto. E dava pra eu simplesmente colocar na máscara sem cortar muito da imagem, né? Aí o que eu fiz foi, eu coloquei o papel manteiga em cima do vinil. Usei a cola de glitter pra tecido. E simplesmente contornei o corpo dela com a cola de tecido. E aí, deixei secar também por um dia. Aí quando eu tava esperando a assinatura e a silhueta dela secarem. Eu trabalhei na parte preta. E eu queria fazer tipo umas gotas de chuva caindo assim, meio que na diagonal. Com a mesma cola de tecido de glitter. Pra assim que eu colocar a silhueta dela naquela parte do tecido. Pra ficar bem óbvia a referência que eu tava usando ali. Aí no outro dia, quando tudo secou. Eu peguei uma ferramentazinha que eu tenho. Um negocinho de tirar cravo e spin e tal. Que eu não uso pra isso. Eu uso sempre pra coisa assim de... Ah não, mas é um negócio criativo que eu faço. Aí eu usei isso pra me ajudar a tirar a cola do papel manteiga. Eu tirei a parada do papel manteiga. E aí eu tive que colocar no tecido assim. Com cuidado pra ver a posição exatamente que eu queria e tal. Depois que eu achei a posição perfeita. Eu peguei o papel manteiga. Peguei o ferro. Passei, imprensei, apertei no lugar. E a cola ficou no tecido. Não moveu. E ficou muito bacana. Eu gostei muito do resultado. Eu não esperava que fosse ficar tão legal assim. Eu fiz isso tanto com a parte da assinatura quanto a parte da silhueta dela. E ficaram muito boas. Ficaram incríveis. Aí eu tive a ideia. Eu pensei, eu posso usar uma pulseira de couro que eu tenho de Fearless. Um lado de Estrela Swift e o outro lado de Fearless. Cortei isso. Separei os dois. Então eu usei a cola quente pra colocar a parte de Fearless na parte do tecido preto. E a parte que de Estrela Swift eu coloquei na vertical. Na parte da máscara que tem a assinatura dela em dourado. E aí eu finalmente terminei a máscara. Com a máscara de Speak Now eu queria fazer uma coisa roxa. Uma coisa com os detalhes assim dourados. Meio que com uns respingos assim de tinta branca e tal. Bem com a capa do CD dela. Então o que que eu fiz? Cortei o tecido. Um lado foi um tecido aveludado. E o outro foi um tecido normal roxo. Que eu já tinha de quando eu fiz as minhas roupas pra 1989 Tour. O tecido aveludado. Eu falei, não preciso fazer nada. Porque já tá bonito. Já tem um efeito bacana. Só que o tecido normal roxo eu queria usar um, sei lá, uma água sanitária. Uma candida, um negócio ali pra dar uns efeitos bacanas. E foi isso que eu fiz. Usei isso, coloquei um pouquinho numa garrafinha assim de spray. Só que eu não queria borrifar mesmo. Eu meio que quase apertei. Aí a garrafa meio que cuspia umas gotinhas assim de água sanitária. Pra dar aquele efeito de respingo que eu queria. E aí eu lavei, coloquei pra secar e tudo mais. Mas aí beleza. Antes de eu fazer a máscara de Fearless, eu fiz essa. Originalmente eu usei aquela técnica com uma cola de tecido de glitter nessa máscara. Porque eu queria transferir a logo do Speak Now pra essa máscara de alguma forma. Eu pensei, calma. Eu tenho uma bolsa da Speak Now World Tour. Eu poderia simplesmente cortar a logo dessa bolsa, costurar a máscara e tal. E eu falei, cara, não quero estragar a bolsa. Então, peraí. O que eu posso fazer aqui? E eu pensei que quando você coloca cola quente no papel manteiga, o papel ele repele a cola. Então eu pensei assim, cara, vou tentar isso com a cola de tecido de glitter. Eu coloquei o papel manteiga em cima da bolsa que tinha logo Speak Now. E eu passei por cima pra pegar uma impressão da logo pra eu usar na máscara de alguma forma. Daí, eu fiz o mesmo esquema que eu fiz na Fearless, só que eu fiz esse primeiro. Então esse foi realmente o teste. A minha única preocupação era que talvez a logo fosse ficar muito grande. Só que quando secou e eu coloquei em cima do tecido e tal, eu pensei... Não, vai ficar grande, mas tipo, vai ficar ok. Vai caber, vai ficar bacana. Vai dar pra ver que é Speak Now. Não vai cortar em nenhum lado, nem nada. Então, tipo, tranquilo. Coloquei em cima do tecido. Coloquei o papel manteiga. Coloquei o ferro em cima. E presei, tipo, apertei assim, esperando que, tipo, derretesse aquela cola de tecido. Junto com o tecido, juntasse tudo. Aí passei por trás também pra dar mais uma força. E funcionou. Ficou incrível. Funcionou. Ficou exatamente como eu esperava que ficasse. Palmas, palmas, palmas. E com essa também foi a mesma história. Eu costurei as partes da frente, as partes de trás, a parte do nariz com a parte de trás. A única coisa diferente é que com esse, as tiras, eu fiz com um pedaço de tecido aveludado que eu já tinha também, que eu usei pra parte da frente da máscara. E aí a máscara do Speak Now ficou pronta. Com a máscara do Red, eu já tinha um conceito definido. Eu já sabia o que eu ia fazer. Em 2014, eu tinha feito uma roupa pra usar na Red Tour. E era uma fantasia de Ringmaster, que é tipo um mestre de cerimônias do circo, sabe? E ela usava essa roupa no final do show, quando ela tava cantando a música We Are Never Ever Getting Back Together. Eu já tinha roupa, eu já tinha tecido sobrando. Então com o Red foi fácil. Foi fácil. Eu falei, não, já sei exatamente o que eu vou fazer. Vou usar o tecido de paetê pra frente, o tecido de garbettine pra parte de trás. E pros lados eu vou usar uma parte do tecido preto de garbettine também que eu tenho. E depois eu vou dar umas incrementadas com as coisinhas que eu tinha também, que sobrou da roupa. E aí eu costurei os pedaços da frente juntos, os pedaços de trás. Costurei esses dois pedaços juntos, depois de eu ter colocado a parte do nariz na parte de trás do tecido. E depois virei de dentro pra fora, ou de fora pra dentro, né, no caso. E aí eu cortei dois pedaços de tecido preto pra eu colocar dos lados. Então eu costurei a parte preta dos dois lados. Daí eu peguei essa tira brilhante, e eu usei isso na minha fantasia original que eu fiz. E sobrou, sobrou tipo um pedaço certo pra eu usar nessa máscara. Então eu usei, coloquei um pedaço desse lado, um pedaço desse lado. Eu usei cola quente mesmo, porque costurar por cima dessa corda com certeza ia quebrar minhas agulhas. Então eu falei, não, não, vou usar cola quente. Tá de boa. Daí eu queria colocar a logo do Red no lado direito, e um enfeitezinho que tem na roupa dela também, só que do lado esquerdo. E aí eu consegui imprimir a logo do Red invertida, em um papel adesivo. E imprimi também o desenhozinho que eu ia usar pro lado esquerdo. E colei na parte de trás do tecido. Eu usei um tecido dourado. Aí eu comecei a cortar as letras. Aí vem a parte importante de eu ter feito a logo invertida pra poder colocar na parte de trás do tecido. Porque assim que eu virasse pro lado certo, dourado, eu ia conseguir ler perfeitamente. Mas antes de eu colar, eu fiz mó esquema, assim, uma gambiarra pra saber onde estavam as medidas, pra saber onde eu deveria colocar as letras e tal. E aí eu usei fita crepe. Se você estiver fazendo alguma coisa, assim, num tecido, numa camisa e tal, usa fita crepe porque é fácil de você arrancar depois e dá pra você escrever na fita crepe, né? E aí eu simplesmente usei uma cola que é tipo uma super bonder. É meio, tipo, maleável, é meio de silicone pra poder colar as letras e o desenho na máscara. E aí depois de eu ter colado as letras e o desenho, a máscara estava pronta. E aí chegamos no álbum pop, no aclamadíssimo, no premiadíssimo, no conceituado. 1989. Esse eu queria uma coisa mais calma, mais discreta. Quando eu tive essa ideia, eu ainda tava trabalhando. Agora eu não tô mais trabalhando porque eles fecharam todas as lojas e tal. E a minha loja que eu trabalhava fechou. E eu não estou trabalhando, estou sem emprego. Então eu queria pelo menos duas que fossem um pouco mais discretas, assim, pra quando eu voltar a trabalhar, dê pra eu usar no trabalho sem, né, chamar muita atenção. E com a máscara do 1989 foi perfeito porque eu tinha uma camisa que tinha logo do 1989 e tinha aqueles pássaros lá, que eu esqueci o nome agora em português. Que pássaros são aqueles? Eu vou ter que procurar e colocar na edição porque eu não lembro. E esses pássaros da camisa dela e tal, eles estão no suéter que ela tá usando na capa do CD. Então é importante falar isso. Essa é a conexão. Não só da logo, que ela escreveu à mão, mas também os pássaros e tal e as nuvens e tudo. Eu nunca usei essa camisa. Um amigo meu do Brasil me mandou. Desculpa, Eduardo, mas eu precisei usar alguma coisa pra 1989. Eu acabei usando a camisa que você me deu. Por favor, não me odeio. Por favor, eu continuo a nossa amizade. Beijo. E aí quando eu decidi usar essa camisa, eu pensei, beleza, vamos lá. Vamos ver se vai caber, se o molde vai encaixar, assim, onde tem um 1 e o 9 e depois o 8 e o 9. Não encaixou perfeitamente. Só que ficou uma coisa meio, tipo, né, sei lá, não abstrata, mas ficou uma... Ficou bacana. Ficou bacana. Eu coloquei o molde da máscara em cima da camisa. Usei uma cameta, assim, pra marcar onde eu ia cortar. Cortei os dois tecidos. Costurei ele juntos. Costurei o tecido de trás com o tecido creme que eu tinha comprado pra máscara de Fearless. E funcionou tranquilo. E eu queria essa máscara, tipo, discreta, só que ao mesmo tempo eu queria que eu ficasse meio que, tipo, óbvio, assim, pra quem visse, fosse uma da Taylor, pensasse, tipo, ih, ó, Swift ali, ó. Tá vindo o Swift ali, ó, com a máscara do 1989. E foi isso que eu fiz. Quando eu fui na turnê de 1989, eles me deram algumas pulseiras pretas e com a logo TS 1989. E aí eu decidi usar essa pulseira na máscara. Então eu cortei a parte que tinha logo. E aí eu usei essa cola meio Super Bond, meio silicone, pra poder colar a logo do 1999 aqui no canto da máscara, no lado direito. E aí depois que eu colei a logo no lado direito, a máscara tava pronta. E então chegamos na era Reputation. A era Dark, a era Emo, a era Revoltada, a era Merda no Ventilador, Verdades e Morte. A era da herdeira da Sonserina, da Câmara Secreta, do Basilístico, do Ouro Boros. Insira aqui a referência de cobra, porque nessa era teve muita, 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 muita cobra. Com a máscara de Reputation, o que eu queria fazer era uma coisa inspirada na roupa que ela usou na Reputation Stadium Tour. Que era assim, uma jaqueta, né, oversized, que tinha várias patches, né, e aquelas paradinhas bordadas e tal. Tinha muito brilho, tinha paetê, o tecido todo era de paetê. Então esse eu usei dois tecidos, foi um tecido preto garbadine na parte de trás. E aí eu usei o tecido de paetê na frente, pra dar, né, o glamour. E foi também o mais barato que eu achei lá na loja. Então, o padrão desse tecido era meio que assim, meio zig-zag, sei lá. E me lembrou um pouco de cobra, eu pensei, beleza, isso aí vai ser bem Reputation. E aí eu costurei o tecido de paetê junto, costurei a parte de trás junto com a parte do nariz, né. Tenho feito isso em todas as máscaras, eu falei que é a mesma coisa. E aí eu costurei as tiras, e aí só me restava decorar ela. Quando eu comprei umas paradas no site lá da Taylor em 2018, quando eu tava customizando a minha roupa de 1989 pra usar na Reputation Tour, eu comprei umas patches, tipo, de cobra e tal. Ela tinha umas bolsinhas que tinha esses patches, assim, dentro. Eu usei todas as patches pra fantasia, só que essa cobra ficou, tipo, meio de lado. A bolsinha veio bonitinha, porque era uma bolsinha meio que transparente, preta. Só que tinha logo Taylor Swift bordada num pedaço de tecido que tava costurado na bolsinha. Então o que eu fiz foi, eu simplesmente tirei esse negócio da bolsinha e usei isso na máscara. Colei o coração com as pedrinhas que eu tinha comprado lá em 2018, né. E aí pro lado direito eu usei duas coisas. Eu usei uma logo de Reputation que eu tinha. Essa logo eu fiz lá em 2018. E aí eu imprimi essas logos em transfer de camisa. E aí eu coloquei essas logos num tecido normal, coloquei o papel manteiga em cima, passei o ferro pra grudar no tecido. E aí o que eu fiz? Eu queria que ficasse o mais parecido possível com uma patch, né. Então eu levei esse negócio pra máquina de costura e costurei na borda, tipo uma costura zigue-zague, assim, pra dar esse efeito de bordado. Eu só precisei cortar e tal. E aí eu fui com a cola quente, colei aqui desse lado. E aí pra finalizar eu colei a cobra verde também no lado direito, assim num ângulo. E aí depois que eu colei a cobra, a máscara de Reputation ficou pronta. E aí chegamos em Lover, o sétimo álbum da Taylor. E Lover eu acho que ficou a minha máscara favorita. Eu amei, eu amei as cores, eu amei o tecido, eu amei tudo. A parte de trás eu usei um tecido de algodão azul. E a parte da frente eu usei um tecido de paetê. Sabe aqueles tecidos de paetê que você faz assim é uma coisa, você faz assim é outra coisa? Esse tecido em particular, um lado dele é meio rosado, meio amarelado e tal, é meio furta-cor. Do outro lado era uma coisa mais, tipo, cintilante, mais brilhante, mais prateada, com aqueles pontos de cores, assim, bem legais. E aí com um lado eu decidi usar o tecido normal. E do outro lado vai ser o outro lado do tecido. Então com esse eu queria usar aquele extenso que tem o TS. Eu coloquei o extenso em cima do tecido. E aí eu cobri o resto do tecido com fita crepe e tal, pra poder não vazar pra outras partes do tecido que eu não queria. E aí eu peguei um spray rosa. E aí passei por cima assim meio que de leve e tal. E aí depois que secou eu tirei a fita crepe, tirei tudo e tal. E aí eu gostei muito do resultado. Aí eu costurei a parte de trás, costurei a parte do nariz na parte de trás, coloquei as duas partes da frente juntas, costurei a parte de trás com a parte da frente. Costurei. Funcionou legal. Com esse eu queria colocar a logo de Lover. Só que eu pensei, como é que eu vou fazer isso? E aí eu lembrei que eu tinha um rolo. É meio que um tecido mais grossinho, que tem tipo um glitter grudado. Que lembra bastante o glitter da logo de Lover. Então eu pensei, beleza, eu vou usar isso de alguma forma. Aí o que eu fiz? Eu imprimi a logo de Lover invertida. Coloquei a logo invertida na parte de trás desse tecido de glitter. Aí eu usei uma canetinha sharp de ponta fina pra poder fazer o traceado. O meu intuito era, eu queria que a tinta da caneta passasse pelo papel e chegasse na parte do tecido pra poder formar a logo invertida no tecido. Aí eu comecei a cortar, eu usei uma tesourinha pequena, eu usei um negocinho pra fazer um buraco e tal. Enfim, funcionou. Eu consegui replicar a logo de Lover nesse material e ficou muito legal. E nessa máscara eu queria usar coisas que você vê no clipe de mim. Tipo um calendarscope do coração, né, com várias cores, unicórnio, o arco-íris, as borboletas. Eu consegui separar uns itens pra usar. E aí do lado prateado, desse lado aqui, eu colei um unicórnio. Uma borboleta. E um coração que tem várias cores. E aí no lado direito eu coloquei o arco-íris ali mais no canto, no topo, perto da orelha. Coloquei uma borboleta meio que saindo dele. Coloquei uma borboleta meio rosa mais no meio da parte direita da máscara. Coloquei uma outra borboleta aqui mais embaixo, meio amarelada e tal. E aí no meio aqui eu coloquei o logo de Lover que eu tinha feito com aquele tecido de glitter. As tiras pra essa máscara eu usei um cadarço branco. Só que eu achei o branco... Não achei que o branco ficou legal pra essa máscara. Pra tirar o branco do cadarço, eu usei uma garrafinha de álcool 70 que eu tinha. E duas canetinhas sharp. Uma rosa e uma azul. E aí eu colocava a sharp assim no cadarço. Colocava tipo azul, depois colocava rosa, depois colocava azul, depois colocava rosa. Eu colocava o álcool assim na mão, aí passava assim na mão pra poder misturar as cores e não ficar super forte. Eu queria que ficasse um efeito de nuvem. E eu fiz desse jeito e ficou muito legal, funcionou muito bem e eu amei. E a máscara ficou pronta e ficou a minha favorita. E você vai ver agora como ficou. Agora, antes de eu ir pra última máscara, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Ative o sininho, curta esse vídeo. Se você assistiu até agora, olha, arrasou, hein? Arrasou. Segue lá no Instagram. Faz o babado todo, faz a interação toda, o engajamento e tudo mais. Pra poder dizer pro YouTube que você quer ver mais vídeos meus. Esses vídeos assim, dá trabalho. Eu quero continuar fazendo eles, mas eu quero que mais pessoas assistam o conteúdo que eu tô fazendo. Então, manda pra alguém que quer fazer máscara, manda pra fã da Taylor Swift, manda pro raio que eu porto. Mas manda pra todo mundo. E aí, finalmente, chegamos na última máscara, na máscara de folclore. A nossa querida Curupira lançou esse CD com esse nome. Então, vai ter muita piada feita. A era cuca chega pra todas, né, meu amor? Então, Taylor Swift tá vivendo essa era agora. Eu queria uma coisa bem minimalista pra essa máscara. Só que, tivesse um detalhezinho ali, aqui e tal. E a inspiração pra essa máscara foi o sobretudo quadriculado que ela usa no photoshoot de folclore. É bem marcante esse sobretudo que ela tá usando. Quando eu vi as fotos de folclore e aí eu tive essa ideia de fazer as máscaras e tal, eu pensei, vai ter que ser um tecido quadriculado. Então, foi a máscara que foi, tipo, mais fácil de fazer. Porque eu só precisei de um tecido quadriculado. Precisei de um tecido de forro verde, que eu já tinha comprado pra primeira máscara que eu fiz, a de Taylor Swift. E aí, pra essa máscara de folclore, eu queria que as linhas do tecido, elas se encontrassem de uma forma que não ficasse tão estranha, entendeu? Coloquei o molde da máscara em cima do tecido quadriculado. Bem bonitinho, assim, no tecido, pra ver onde as linhas acabavam, onde as linhas começavam e tal. Aí eu marquei com a caneta, cortei, costurei. Aí chegou a parte da decoração. Como eu falei, eu queria uma coisa que fosse mais discreta. O tecido já é quadriculado. E pra decoração da máscara, eu queria colocar, tipo, uma estampa ou alguma coisa que ficasse bem óbvia que aquela máscara era da Taylor Swift e era de folclore. Então, eu fiz um negocinho ali no Photoshop, coloquei a logo de folclore e a logo da Taylor Swift nova e imprimi num tecido de transfer pra camiseta. E aí eu coloquei essa estampa num tecido, fiz aquela costura no canto pra parecer que era um bordado, pra dar um acabamento, assim, mais legal. E aí quando ficou pronto, ficou parecendo meio couro. Aí eu colhei essa estampa do lado direito usando a cola quente e ficou bacana, gostei muito de como ficou. E aí eu lembrei que no sobretudo da Taylor, ela tem quatro botões na parte da frente do sobretudo. E aí eu lembrei também que eu tenho essa jaqueta que eu nunca uso e que tem vários botões nessa jaqueta. Então eu arranquei quatro botões nessa jaqueta e aí eu costurei os botões, dois do lado direito, dois do lado esquerdo, bem na área que eu costurei as tiras, só pra dar uma continuidade, né, do botão, indo pra tira e tal. E aí quando você olha, assim, pra máscara, você vê, ah, isso aí foi inspirado naquele sobretudo que a Taylor tá usando no Photoshop de folclore, né. Gostei, gostei. E aí depois que eu colei, que eu costurei o botão, que eu fiz tudo isso, a máscara finalmente ficou pronta e agora você vai ver o resultado. Então é isso, gente. Essas foram umas oito máscaras da Taylor Swift, uma pra cada álbum. Agora, mais do que nunca, realmente peço que você compartilhe esse vídeo, porque deu trabalho pra caramba pra fazer todas essas máscaras. Deu trabalho pra editar também, deu trabalho pra fazer tudo. Mas, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo qual máscara que você gostou mais, qual que você queria pra você. Qual é o seu álbum favorito da Taylor? O que você achou de folclore? Manda esse vídeo pra um fã da Taylor ou não fã da Taylor, ou no grupo da família no WhatsApp. Compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer juntas. Vamos fazer uma família, vamos fazer um grupo de amigos bem grande. O que que eu tô falando? Eu não sei nem o que eu tô falando mais. Tô cansada, gente. Tô cansado. Não sei nem o que eu tô falando mais. Então é isso. Eu vou postar umas fotos bem legais dessas máscaras lá no Instagram. Então, se você quiser seguir lá no Instagram, é Doug V. Souza. É isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma pra todo mundo. Beijo e tchau. Tchau.